A professora Cleide Carneiro já passou pela experiência super desagradável de adquirir um produto fora da validade. Aliás, estava na validade ainda, mas estava estragado. Então eu levei de volta ao supermercado e consegui a troca. Todo mês no supermercado, a operadora de caixa Josiane Ribeiro faz questão de conferir as datas que vêm na embalagem. Até mesmo que eu tenha filho pequeno, né? Comprar nada assim fora da validade, vencido, né? Dá algum problema, procuro sempre ver. Nunca comprei nada vencido. É um dever do consumidor ficar de olho na validade dos produtos que estão expostos nas gôndolas do supermercado. Da mesma forma que também é um direito dele reclamar toda vez que esse produto estiver fora da validade. Em situações como essas, a orientação é que o consumidor procure imediatamente a gerência do estabelecimento. Não é para se brincar com isso. E comprou, adquiriu e viu que está fora da validade, voltar àquele fornecedor, àquele estabelecimento comercial onde foi adquirido o produto, com a nota fiscal ou um cupom fiscal, que já serve como extrato do negócio jurídico de compra e venda. Volte e troque, porque fora da validade, isso é crime inclusive, está previsto em um daqueles artigos do Código de Defesa do Consumidor a partir do artigo 61, que é colocar à venda um produto desse. E claro, isso tudo ofende a saúde e a vida do consumidor. Eu olho todo o tempo a informação nutricional e a validade. Eu olho todo o tempo.